A Ariete é o produto que muitos estavam esperando e nós aqui da ProShock também estávamos ansiosos para lançá-lo. O desenvolvimento desse projeto é um grande marco na história da empresa. A ProShock, desde 1993, bati de frente com grandes marcas entregando um produto de altíssima tecnologia fabricado inteiramente no Brasil. Fabricar suspensão de bicicleta não é uma tarefa fácil, tanto que somos a única fábrica na América Latina e uma das poucas existentes no mundo. Fabricamos a suspensão no Brasil, enquanto a maioria de outras marcas tem a sua produção no continente asiático. Esse ano, completamos 30 anos e somos uma das raras empresas brasileiras que começaram nos anos 90 e que continuam vivas até hoje, se mantendo fiel ao seu objetivo de fundação. Isso contraria as estatísticas do segmento no país e só se sustenta porque acreditamos no nosso trabalho, acreditamos na indústria brasileira, acreditamos no Brasil e fazemos tudo com muita paixão, dedicação e comprometimento para entregar o melhor produto aos nossos clientes. Esse desenvolvimento de tecnologia no país leva tempo e tem impacto direto no lançamento de um produto. Talvez, se esse trabalho fosse terceirizado para fora do país e apenas comprássemos a tecnologia já disponível, o tempo de lançamento poderia ser mais rápido. Mas não é para importar tecnologia que a ProShock foi fundada. Desde o início, em 1993, desenvolvemos e fabricamos os nossos projetos, elevando o nível tecnológico do país e trabalhamos junto aos nossos parceiros com desafios de fabricação que são orgulhosamente vencidos com conhecimento brasileiro. Diariamente, transformamos alumínio, magnésio e polímeros de engenharia em peças que são utilizadas para montar uma suspensão fantástica, que tem uma durabilidade inigualável no mercado e que atende diversos perfis de ciclistas. Estamos há 30 anos desenvolvendo tecnologia no Brasil, contribuindo para a evolução do ciclismo no país, gerando emprego e renda para o povo brasileiro. Essa é a nossa meta. Todo projeto de uma nova linha de suspensão começa com o desenvolvimento do monobloque Crown. Essas duas peças compõem a estrutura principal da suspensão e conferem o design e a rigidez do conjunto. Dessa vez, contamos com a inspiração de uma ferramenta medieval chamada Ariete, que era utilizada para abrir portões e derrubar muralhas. Queríamos uma peça robusta, que mantivesse a premissa de transmitir rigidez e segurança para os nossos clientes e que fosse feita para encarar os desafios presentes na prática do mountain bike atual. Como desenvolvemos uma peça nova, com design diferente dos projetos anteriores, foi necessário também desenvolver junto à ferramentaria parceira, responsável pelo projeto do molde do monobloco, qual seria a forma de injeção do magnésio e qual a tecnologia necessária para fabricar o molde. Foram feitas inúmeras simulações em software avançado de escoamento de fluidos, até definirmos a melhor opção para o projeto do molde. Esse tipo de desenvolvimento não é comum no Brasil, pois normalmente as peças injetadas em magnésio são de geometria mais simples e não demandam estudos específicos para serem produzidas. O monobloco é uma peça extremamente complexa, com diversos requisitos de qualidade, que a tornam uma das peças mais difíceis a serem produzidas por esse processo no país. Após o desafio de fabricar o molde de injeção do monobloco, ainda há o desafio de produzir as primeiras peças injetadas em magnésio. Esse trabalho é feito por uma indústria brasileira única, específica nesse tipo de processo e também não é uma tarefa fácil. São necessários muitos testes para conseguir manter a conformidade do magnésio na estrutura da peça. Isso aqui é a primeira injeção do molde do projeto Ariete, que é o monobloco da suspensão já com eixo boost. Vamos ver como é que ficou esse negócio aqui. Primeira. Vixe Maria. No meio desse turbilhão de desenvolvimento da Ariete, tomamos a decisão de mudar a fábrica de cidade. Esse tema já estava em pauta há alguns anos e faz parte do planejamento e crescimento da empresa para atender a demanda existente no mercado nacional e internacional. A cidade escolhida foi Guaramirim, em Santa Catarina, e a mudança da fábrica ocorreu em dezembro de 2022. A nova sede permite aumentar expressivamente a capacidade produtiva da fábrica, viabilizando novos negócios junto ao lançamento da linha Ariete. Agora, já instalados em Guaramirim, seguimos para a fase final do projeto com a montagem do produto e a realização de todos os testes. O produto passa por testes rigorosos no nosso laboratório e após a aprovação segue para teste em campo, que é uma das partes mais gostosas do projeto. Essa é a hora que vamos realmente andar no produto e sentir o comportamento daquilo que foi projetado. Já posso adiantar, o comportamento ficou excelente. Oi pessoal, estamos aqui no sítio do Brema, na pista de mountain bike. Hoje é o primeiro teste com as suspensões da nova linha Ariete, que são as suspensões com eixo 15x110 boost. O teste foi um sucesso, rodamos aqui na pista, fizemos tudo, muito bom. Estamos com duas suspensões aqui, vou mostrar para vocês. Por enquanto tudo indo bem, em breve mais novidades aí. Estamos aqui fazendo o segundo dia de teste com a suspensão Ariete Boost da ProShock. E os testes estão indo muito bem, suspensão rígida, comportamento na mão e muito bonita. Um design diferenciado, privilegiando a rigidez. Estamos aqui com mais um dia de teste. Qualquer condição climática tem que ser testado o produto, para ele ter a durabilidade esperada. Hoje com o dia chuvoso, terreno úmido. Está chovendo aqui faz dois dias. Estamos aqui no meio da mata, vou mostrar para vocês aí mais ou menos. E tudo indo muito bem. Suspensão da linha Boost da ProShock, eixo 15x110, um protótipo em fase de teste. Estamos testando exaustivamente, para que corra tudo bem com a suspensão. Mais um dia de teste aqui. Hoje nós estamos testando a Viber, da linha Ariete. Suspensões com eixo 15x110 da ProShock. É um protótipo, hoje com dia de sol, como vocês podem ver. O dia está bonito, nós estamos aqui no meio da trilha. E os testes correndo tudo bem. Suspensão rígida, funcionamento do SVI normal. Quando faz força em cima está travado, quando passa em obstáculo ela amortece. Tudo indo muito bem aqui. Valeu! Um dia importante, que marca a chegada da nova suspensão, é quando fazemos a sessão de fotos e filmagens para a campanha de lançamento do produto. Esse ano, a sessão de fotos foi na pista de cross-country do sítio do Brema. Fica localizado na Rodovia do Arroz, entre Joinville e Guaramilhim, em Santa Catarina, perto da nova sede da empresa. O sítio tem uma pista muito legal, com diferentes níveis de percurso, para iniciante, avançado e até infantil. Também é um local de beleza natural e espetacular. O sítio é aberto ao público nos finais de semana e é uma excelente opção para pedalar e passar o dia com a família. A sessão de fotos ProShock já é uma tradição e marca mais um lançamento de produto. Esse é um momento de muita satisfação e orgulho do trabalho que estamos fazendo e do produto que estamos entregando ao mercado. Essa aqui é a Ariete, uma linha de suspensões robusta, com eixo passante 15x110mm, conhecido como Boost. Os pontos principais para o desenvolvimento desse projeto foram a rigidez, o design e a durabilidade. Além dos três pontos principais do projeto, também levamos em consideração o peso, que mesmo garantindo rigidez, design e durabilidade, ficou muito competitivo. Sendo que todas as suspensões dessa linha estão pesando na faixa de 1,8 kg. O primeiro ponto importante é a rigidez da suspensão. Como a distância entre as gancheiras, essa distância aqui, é 10mm maior, é comum que as suspensões com essa medida sejam menos resistentes à torção e, por consequência, você sinta a suspensão torcendo a fazer curvas. É interessante essa questão, pois essa medida 15x110mm tem como objetivo justamente deixar a bike mais rígida, pois aumenta a rigidez da roda devido ao cubo ser mais largo. Porém, no caso da suspensão, se considerarmos o mesmo design de uma suspensão 10mm mais larga, essa suspensão terá menos resistência à torção do que uma suspensão 10mm menor. Sendo assim, para manter a rigidez de uma suspensão com eixo 15x110mm, é necessário projetar o design do monobloco considerando esse fator. Se o projeto tiver outras prioridades, a suspensão pode perder essa característica e o objetivo principal de aumentar a rigidez na frente da bike, com eixo de 15x110mm, pode ser perdido. Outro detalhe é que, quanto menos material for utilizado no projeto do monobloco e do Crown, visando atingir um peso extremamente baixo, menos resistente à suspensão será a torção. Nós decidimos que, para o nosso projeto, queremos manter a característica de alta rigidez e trabalhamos muito no desenho do monobloco e do Crown, com simulações estruturais, para atingir esse objetivo. Podemos dizer que tivemos sucesso e os nossos clientes não precisam se preocupar. A suspensão ficou extremamente rígida. Desde a linha P32, estamos mantendo um design com traços fortes e características marcantes. A linha Spyder se consolidou com essa característica e a linha Ariete seguiu a mesma premissa. Trazer essa característica de personalidade para a frente da bike é algo que queremos e entendemos que a frente da bike precisa ser atrativa aos olhos. Efetivamente, tem que ter um design criativo e que seja marcante para reconhecer os produtos da nossa marca. Nessa nova linha, trouxemos a inspiração de uma arma medieval, a Ariete, que está atrelada à robustez necessária para encarar o estilo de pilotagem do mountain bike cross-country atual. Além do design robusto, também consideramos a resistência da suspensão para ser utilizada por ciclistas com até 130 kg. Por último, a durabilidade, uma característica que para a gente é essencial. Afinal, uma arma medieval não deve quebrar com pouco uso. Produzimos suspensões para serem duráveis. Nossos clientes podem contar com uma suspensão que tem todos os componentes, tanto os estruturais como os do sistema interno, fabricados com materiais de primeira qualidade, inspecionados e aprovados pela nossa equipe de qualidade. 90% dos componentes internos são fabricados em ligas de alumínio de alta resistência, o que aumenta muito a vida útil da suspensão. As nossas suspensões não sofrem desgastes prematuros e não há necessidade de fazer serviços de manutenção frequentes com intervalos curtos de tempo. Recomendamos a primeira revisão com 12 meses ou com 5 mil quilômetros. Recomendamos a primeira revisão com 12 meses ou com 15 mil quilômetros. A linha Ariete tem como configuração técnica monobloco injetado em liga de magnésio com eixo passante 15 por 110 milímetros, conhecido como boost, suporte do freio a disco para disco máximo de 180 milímetros de diâmetro, hastes usinadas em liga de alumínio de alta resistência com anodização preta, crown forjado em liga de alumínio de alta resistência, tubo superior tapered usinado em liga de alumínio de alta resistência com tratamento shot pinning. O peso dessa linha ficou na faixa de 1,8 kg para todas as suspensões. Nessa linha você encontrará os modelos Onyx, Onyx Dark e Viber. A Onyx e a Onyx Dark contam com um sistema hidráulico TF-X com regulagem de retorno, regulagem de compressão e trava no guidão. Do lado pneumático nós temos o sistema Dual Air Plus com duas câmeras de ar, sendo uma câmera de ar positiva e outra negativa com regulagem independente entre as câmeras. A Viber conta com um sistema hidráulico SVI com regulagem de retorno e a trava automática. Do lado pneumático nós temos o sistema VR com regulagem da câmara de ar positiva. Todo o conjunto estrutural da Ariete fez com que o funcionamento dos sistemas ficasse ainda melhor. Se você já conhece a nossa suspensão, saiba que terá algo melhor na frente da sua bike. Eu gostaria de agradecer a você que assistiu a esse vídeo e a todos os nossos clientes que aguardavam ansiosamente por esse projeto. Você pode adquirir as suspensões da linha Ariete diretamente no nosso site e nas melhores bike shops do Brasil.